Olá, beleza? Quem fala é o Johnny Futebol Elite. Hoje, quinta-feira, trai aqui para vocês a novidade daqui do canal falando a respeito sobre o Campeonato Escocês. Hoje é a respeito sobre o Arderbem Futebol Clube. Se você já gosta desse tipo de tema, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer e bora para o vídeo. O Arderbem Futebol Clube nasceu no dia 14 de abril de 1903, atualmente 119 anos de história. O seu principal estádio é o Pitodrim Stadium, com capital total de 22.199 lugares. A sua localização fica em Arderbem, na Escócia. O clube atual foi formado em 1903 pelas três equipes que se uniram, que são eles o Victoria United, o Orião e mais o Arderbem naquela época. E com isso sua estreia no profissional, depois dessa junção dos clubes foram dia 15 de agosto de 1903. O clube possui alguns títulos, que são eles a Taça das Taças barra R Copa Europeia, uma de 82 e 83, Supercopa Europeia em 83, 4 campeonatos escocês, a última em 34 e 35, 7 Copas da Escócia, a última em 39 e 90 e 6 Copas da Liga Escocês, a última em temporada 13 e 14. O clube é o 136 no ranking europeu. E agora eu vou falar para vocês os top 5 jogos de quem marcou mais gols e quem investiu com mais jogos com a camisa do Arderbem. São eles, o Harper, que botou a top 5 gols, 199 gols. O Armstrong, 156 gols, Helmington com 155 e Orston com 141, Neil Harvey com 131 gols. E agora o top 5, quem mais vestiu a camisa do clube do Arderbem. São eles, o Miller com 797 jogos, McLeish com 692 jogos, o Clark com 591 jogos, o Conceição, Sidney com 571 jogos e o McMeaning com 561 jogos. Esse foi um top 5 do clube do Arderbem. Se você já gosta desse tipo de tema, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, não se tem muito mais a respeito sobre o clube. E compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificação para ajudar o canal a crescer e receber os meus conteúdos diários que eu irei postar para vocês todos os dias da semana. Amanhã teremos o quadro em homenagem ao Fred, que se aposentou em todos os gramados. Encerraram aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui! Tchau! 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 Tchau!